Para mim só existe você Sei que tem homens torpendo Cada um tem seu jeito de ser Mas eu vou te dizer com certeza Para mim só existe você Quero que saibas O outro te amo Te amo, te amo Sempre te quero Quero me vencer Ao seu lado pra sempre Internamente Ser feliz Quero que saibas O outro te amo Te amo, te amo Sempre te quero Quero que saiba Ao seu lado pra sempre Internamente Ser feliz Segui-me, olhei-me, olhei-me, olhei-me Homens tão belos, mas eu vou te dizer com certeza Para mim só existe você Quero que saiba o quanto te amo Te amo, te amo Sempre de mim Quero viver assim Ao seu lado na sempre E eternamente Ser feliz Quero que saiba o quanto te amo Te amo, te amo Sempre de mim Quero viver assim Ao seu lado na sempre Quero que saiba o quanto te amo E eternamente Ser feliz Oh, Shaw E eternamente A vida Amém.